O que é o altar? Eu só recebo o que eu quiser Eu estou aqui profetizando Irmãos, tem hora que eu vou cantar E eu até falo assim, Senhor, o que eu vou falar hoje? Aí eu pego o microfone Não sempre acontece um negócio Mas é mistério, vem me perguntando o que é É mistério Aí eu começo a falar E aí o Senhor começa a operar Às vezes eu nem vejo Mas nesse dia foi tão claro Porque quando eu falei assim, olha Deus está operando aqui neste lugar E Ele está curando aqui Quando eu falei, Ele está curando aqui Tinha várias pessoas De cadeiras de moto bem assim Perto do palco De repente eu falei, Deus está curando aqui Uma mulher se levantou da cadeira Começou a marchar E ela não ia, né? Aí eu só via assim Quando todo mundo assustou E eu cantando Irmão, irmão Pensa Quando eu falei Te dar uma força tão grande Se viesse, né? Qualquer leão Vamos passar a ela Oh, glória Aleluia Aí quando eu vi a mulher De pé Eu comecei a pular, né? Pular A face Comecei a pular Aí de repente a moça Que estava no lado Ela falou assim Mãinha Mãinha, você está de pé Ela falou Me deixe, me deixe Que Jesus me curou Jesus me curou Começou a caminhar Querido Sabe o que é isso? O Senhor mudou Quem mudou? É a gente Nós é que mudamos A falta de fé Mas o Senhor não mudou Ele continua sendo o mesmo Que eu pego no passado E eu pego no presente E te pergunto Qual é o teu problema? Hoje é dia de Santa Céia Comunhão Mas de repente você precisa Antes de participar Da comunhão com Cristo De cura Em tênue Às vezes não é só no corpo É na alma É no coração Esse é o momento De você liberar E deixar Porque enquanto a gente Reconhece que precisa Do tratar de Deus É o começo da cura Se você precisa Em nome de Jesus Fecha os teus olhos Nessa noite E fala Eu creio, Senhor Que o Senhor está Nesta casa Que eu cheguei aqui E vou sair Com a minha bênção Aleluia Aleluia Deixa Deus operar Aleluia 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 A tua cura acontecerá Já está acontecendo aqui, querido Aprenda esse toque e dá lugar O destino de tua vida, a tua história Jesus, o Filho de Marisca, passou E o afim, o Filho de Marisca, passou Seja o Filho de Almascão Vai caberar, desesperar, vai dar lugar O destino de tua vida, o Filho de Marisca Aprenda esse toque, querido O Filho de Marisca, passou Já está acontecendo aqui, querido Aprenda esse toque e dá lugar E não podemos ensaiar Todo o caminho do outro está aqui Cristo já está passando aqui Estando a tua mão, só o que vem E o que vai te ensinar Tem gente sendo guardada, líder É transformada, renovada Eu só tenho medo de você Se você quiser que Ele faz Porque Ele só para E não tem que estirar Porque ele que estiria o meu peito Ormanei E tem que ele avançar O meu som é ali Aleluia No certo dia, na minha mão, já não tive a minha sequência Ela chorava Esse nome que durava A esperança na manhã voltou Pois naquela guarda-lhe, Jesus, a salva Mas existe uma multidão E ela rompou, ou com ele foi curada Jesus, o filho, o que está passando aqui? E ela rompou, ou com ele foi curada Pois naquela guarda-lhe, Jesus, a salvação E ela rompou, ou com ele foi curada E ela rompou, ou com ele foi curada E o cantar melhor de estar aqui Cristo já está passando aqui E o cantar melhor de estar aqui E o cantar melhor de estar aqui E o cantar melhor de estar aqui Levanta a sua mão, Senhor Levanta a sua mão e fala Eu creio, Jesus Eu creio pela fé Eu creio agora Depois do seu diálogo Eu creio pela fé Porque é impossível para o homem Porque é impossível para ele Ele já viu tudo Ele já viu tudo Ele sabe a área que precisa trabalhar Mas às vezes ele espera Nós já não vemos com ele Senhor, é disso que eu preciso É disso que eu preciso É disso que eu preciso Oh, Senhor Oh, Senhor Tudo que nós precisamos É que a gente conversa com ele Se você soubesse, ele te ouve Ah, se você tem conversa com ele, ele te ouve Ah, se você visse uma fé Que acontece no mundo espiritual Quando você fala com ele Você é o jeito É do seu jeito Cada um tem um jeito Diferente de falar Deus está na minha casa E é uma sobrenatural Aconteceu hoje aqui E você já está liberando Porque você acabou de quebrar E essa baquera Estava impedindo O teu milagre acontecer Hoje é dia de merda Tudo poderoso está aqui E isso já está passando aqui Rompe a multidão e corte nele E tudo de sairá O todo poderoso está aqui E isso já está passando aqui E se eu não ia falar com ele E vai te Shayneку e corte nele Ele vai te rolar E a comunhão do Espírito Santo Seja conosco, amém Toda a igreja diga Amém 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 Amém